Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? Galerinha, se inscreve no canal porque vocês sabem, depois dessa atualização incrível do All-Statue of Defense Vocês sabem que mudou muitas coisas, muitas coisas incríveis E hoje eu vou estar falando desse Star-Pez, gente Vocês pediram muito o vídeo de como farmar Star-Pez, né? Vocês sabem que eu tenho muito aqui o Pass Estelar Então, eu tenho aqui, ó, pra vocês, ó, vocês viram aqui em Storage, em Itens Eu tenho 4, não tem como eu estar doando em Trade Então, no caso, eu vou estar explicando como farmar muito rapidamente aí no Star-Pez Gente, é muito fácil mesmo, gente Galerinha, é muito rápido, muito rápido É só você, primeira dica que eu vou dar pra vocês Ó, pra quem quer fazer os personagens 7-Estrela, isso ajudaria muito Por quê? Porque, basicamente, você vai ter que fazer as raids, né? As raids, as raids, né? Aí, fazer aí do Pulse, aí também do personagem, é... De vários personagens 7-Estrela Então, tipo aqui, ó, o Boros, vamos lá Aí você vai fazendo raid do Ultra Goku e Super Vegeta Você vai fazendo aqui a do Kid Buu E aí, vai sucessivamente Então, você vai estar fazendo as raids, né? Com a ajuda da galerinha A galerinha pergunta Quem faz aí, ó, a raid do Luffy Então, o Luffy, gente O Luffy, vocês sabem que ele é bom pra tudo 7-Estrela Eu tô com ele 6-Estrela Só tô esperando aí aparecer o personagem É... Que não aparece, mas é... É difícil aparecer, gente Que é o personagem aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó Quer ver? Do Luffy Deixa eu ver aqui Deixa eu descer aqui Ó, gente, galerinha mudou demais, galera E além do Star-Pez, assim Pra você upar Vocês precisam simplesmente Ganhar muito Mas muito Star-Tut Porque agora tá dando 12 Star-Tut A cada camada Tipo assim Eu estou na camada 9 Se eu reivindicar aqui, ó O Ticket Eu vou perder Eu vou... É... Ganhar aqui, ó O Ticket Tá vendo? Mudou tudo, galerinha Mudou tudo mesmo Até a estrelinha mudou Na hora que você clicar aqui Eu vou só clicar pra vocês terem noção Já tem o Spindlewagon Já tem aqui o Itico O Oco, né? Já tem aqui todos os personagens aqui Mas eu vou só clicar uma vez Porque eu tenho muitas gemas Mas, ó lá Ó a estrelinha, gente Que topzera, galera Eu consegui o Jill Brown Aqui Quatro estrelas Então, vamos lá Farm Pra você farmar Vocês precisam fazer Story Mode Do... Era antigamente Do terceiro mundo Do terceiro mundo Story Mode Do terceiro mundo Você conseguiria fazer o Star Pass Facilmente Porque você fazendo Story Mode Do terceiro mundo Você ganharia, ó Doze Stardust Pra você ter noção, ó Olha o tanto de Stardust Que eu já tenho 1148 Já peguei o Pulse Já peguei aqui também Esse personagem Que é muito rápido Do Banner Especial Aí Usando aquele... Vai nos meus últimos vídeos anteriores Tá vendo aqui, ó Vê a característica Aqui tem o... É o Pulse, né? Que aí eu já vou... É mesmo, galera Como eu falei Tô fazendo muitas raids Já tô no Star Pass Na camada dez Oito, ó Já ganhei mais uma estrelinha Fazendo só... Gente Só fazendo o que eu falei Só simplesmente Fazendo aí O... É... As raids Do... A aventura Aqui do modo aventura Do mundo dois Muita gente pergunta Marcos, mas eu não tenho ajuda de ninguém Eu não tenho... Marcos, eu... É... Eu preciso de ajuda Vai lá, gente Porque aqui o deck é o mundo Vai lá nos meus comentários Vem aqui nesses comentários aí Peça ajuda Vai no meu Discord No Instagram No Twitter No Facebook Qualquer plataforma digital Que tá na descrição do vídeo Pede ajuda aí Eu que vou tá ajudando vocês A conseguir aí Chegar A conseguir fazer Esse... Esse modo aventura Essas raids aí Que você precisa Fazer no modo infinito Ajuda demais também E esses modos infinitos Mudou tudo Vocês... Eles praticamente Tiraram o terceiro mundo E mudaram tudo Tá vendo o regular O regular também É... Mudou Mudou o regular Um, mudou o regular Dois Mudou tudo Do infinite mode Agora do modo story Ainda não Do segundo mundo Não Claro, já tinha zerado Primeiro mundo Agora... O... O... É... O story mode Do segundo mundo Não Se eu for fazendo Story mode Do segundo mundo Também vou ganhar Muito XP Pra evoluir aqui E aí eu evoluindo aqui 178 dias 3 horas 55 minutos Estou sossegado Estou sossegado aqui Pra conseguir pegar Aí ó Até a camada 20 Você consegue pegar Depois ele vai Semana a semana Vai liberando A cada camada E aí você vai ganhar Este personagem Incrível aqui ó World Will Ultimate Mate Quer Eita mano Que eu falei No último vídeo E essas missões O que ajuda muito Star Pass A evoluir Missões diárias Essas missões Aqui diárias Ó Vocês precisam Ganhar 3 PVP Match Vocês precisam Ganhar Play 4 PVP No caso Aqui Ganhar Você aqui Não precisa ganhar Você só precisa Jogar 4 partidas Aqui Ah Max Mas Pra ganhar Como é que vocês Precisam fazer Precisa pegar Aquele personagem Que ataca Muito rápido Que eu já É tipo Esse aqui ó Esse aqui é um novo Personagem Acho que foi um Novo personagem Fora o Bando Especial Mas é um personagem Muito bom Que eu uso demais E aí eles tiraram Muita coisa gente Eu tinha um deck Ideal aqui ó Na hora que você Vai clicar aqui Eu tinha todos Colocado aqui Meus decks Pra me colocar Pra Store Mode Pra Info E aí Pra todo tipo De modos Mas aí Como eu falei Estou com Aizen aqui Só pra fazer Store Mode Estou com Aqui o O Tanjiro Estou com Cooler Estou com aqui ó Com a Bubble Errand Que eu falo Os nomes E aqui também Estou com Spindlewago E a Aiden Aiden é pra Pra Buff Vamos clicar Em Luce né Pra ser o Luce aqui Pronto Pronto gente Agora Olha só gente A evolução ó Eu precisava Do Jotaro Seis estrelas Porque Porque o sete estrelas Eu acho que eu consigo Fazendo Prestige Lá no primeiro mundo E quatro discos No caso Você fazendo A raid Do Pulse Né Do Pulse Vamos lá Cliquei Usei E Nossa senhora Já tem O Pulse Monde Seis estrelas Seis estrelas Aí Agora só falta Transformar ele em sete estrelas O que é que precisa Necessariamente Pra fazer Ele Seis estrelas Vamos clicar Em evoluir Olha gente Só precisa disso É muito fácil É muito fácil Galerinha Só precisa fazer Cinco É Cinco Rage Mano É muito fácil Fazer o Pulse Sete estrelas Meu Deus do céu Estou muito feliz Então Pra mostrar Pra trazer um showcase Desse personagem Vamos tirar O Não O 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 3K, segundo por ataque, 7 alcança 40. É bom, gente. Ele é muito fácil de fazer. Eu gostei muito dessa atualização. Depois eu vou fazer aí... Eita, cadê, 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 cadê o Infinity Mode? Pera aí, Marcos de Mão, tá bugado. Marcos de Mão, calma. Aí, Infinity Mode aqui. Partiu. Eita. É por aqui, por aqui, por aqui. É porque mudou tudo, gente. Quando muda tudo, a gente fica meio perdido. Vamos dizer, pra vocês terem noção. Pronto. Agora eu vou pro Infinity Mode. Vou pro vazio. Eu vou no primeiro regular, porque a galerinha disse que é muito bom o primeiro mundo regular. Ok. Cliquei em regular. Nesse momento eu volto com vocês, com os códigos, com tudo. Beleza? Pronto, galerinha. Já voltei aqui, ó. Já voltei aqui. Agora já vou colocar um personagem aqui. Vamos colocar o Pulse já de primeira. Agora eu vou clicar em Configurações. Vamos clicar em Ataques e Efeitos Ligado. Alto. Beleza? Ataques e Efeitos Ligado automaticamente. Por quê? Porque aqui, isso, obviamente, tá leve 63 só o Pulse, né, mano? Porque eu vou tirar os personagens que eu não uso. Só que aqui, ó. Ó, tá vendo, galerinha? Olha o gráfico, gente. Olha o ataque, ó. Olha, gente. Que top, gente. Mudou tudo no jogo. E agora eu vou colocar esse personagem. Claro que depois o Spin deu água, né? Porque depois eu vou precisar de dinheirinho pra colocar ele em um pre-grade. Porque, ó, o primeiro pre-grade. O primeiro sem dar o pre-grade. 11.3k, segundo por ataque, 7 e range 40. O dano, ele vai aumentar pra simplesmente, necessariamente, pra 45k de rapidamente. É muito ligeiro, gente. Então, o que eu digo pra vocês. Foquem em pegar. Use o bug que eu falei. Vai mudando de mundo em mundo. Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. E agora vamos colocar o código. Antes disso, vamos colocar o código. Porque os personagens não estão passando. No meu de dois, eu preciso de 11 minutos pra conseguir ganhar 150 e dois. Ou 150 Stardust. É, galerinha. Vamos dar mais um pre-grade? Não, precisa 3.5. É muito fácil, gente. Aqui eu chego facilmente. Aqui é o primeiro. Ó, a primeira. Infinite Mode. É aqui, ó. O primeiro regular. É aqui. Vamos lá. Dando um pre-grade. Sempre dando um pre-grade no spin de wago. Por quê? Porque ele vai dar dinheiro. Quando o personagem começar a passar. Agora, tipo agora. Eu tenho que dar pra melhorar. Porque o poderoso tem que dar um pre-grade. Quer ver, ó. Dá pra melhorar, né. Então, vamos lá. Pula de mundo. Clone. Duplicado. Desacelerar. Ok. Eu esqueci de trazer o... Eita, um slow, mano. Mas não dá nada, não. Pronto. Agora sim. Os personagens não vão passar. Quer ver, ó. Eita. Ah, tá. Até que sim. Porque ele dá um dano de 45.3k. É... E dá um segundo por ataque. Ainda não mudou. E o range também não. Então, vamos dar mais um pre-grade. Ok. Aqui. Preciso de 11k agora. Pra melhorar. Se desacelerar. Por isso que é bom slow. Tipo o Bava Negra. Tipo o Cataculho. O Cataculho é muito bom. Porque pega... É... Tipo o Wii. É... Peraí. Peraí. Deixa eu dar um pre-grade aqui. Vamos colocar a idle. Vamos colocar. Porque... Pra gente pra trazer o... Uma coisa. Então, gente. Fazendo muito infinite mode. E muito story mode. E muito glau-ted. E muito tower mode. Você vai evoluindo rapidamente, gente. Você não precisa deixar a fecar. Pra que deixar a fecar? Não precisa. Então, colocou esse código new old 2. Coloca outro código aí pra vocês. Vamos colocar mais um código aí pra vocês. Pronto. O pre-grade. Vamos agora esperar mais um pouquinho. E agora new old 2. E tem um outro, gente. Reset lá. Da atualização resetada. Resetou muita coisa. E tá tendo muitos players que gostaram demais. Muito mesmo. Beleza? Então, vamos colocar mais um código. Mais um código pra vocês. Mais um código incrível. Universe reset. Universe reset. Você vai ganhar 150 Stardust. Vocês podem usar esse código. Porque esse código vai te dar demais. Então, agora mudou da mesa de 515 para 7 segundos por ataque. E range 60. Então, já tá tendo mais habilidades especiais. Tá tendo o pulse. Tá tendo habilidades especiais. E muito fantástica. Só que agora, gente. O valor mudou. Então, já vamos colocar aqui. Peraí, peraí, peraí. Aqui é o pulse, mano. Peraí. Eu não trouxe. Ah, foi mesmo, galerinha. Porque aqui, ó. Eu trouxe o Aise. Eu não trouxe o personagem. A Aiden. E eu tirei pra colocar o pulse. Não dá nada, não. Como eu falei, é só uma showcase. É só ensinando pra vocês como ganhar. E como ganhar mesmo aí. Ó, desacelerar. Meu Deus. Se desacelerar é chato, hein. Peraí, desacelerar. Você não queria? Você não queria desacelerar? Vocês pediram. Aqui, ó. Então, pra vocês agora. Desacelera agora, vá. Porque eles estão fraquinhos ainda. Então, pra que desacelerar quer passar? Eu não sei. Ele não tem noção de mim, não. Eu ganhei. Ó, e pra vocês terem noção. O cooler nem é bom pra infinite mode. Tá vendo? O cooler nem é bom. Mas se eu colocar o cooler aí. Só que aqui é muito caro, ó. Tá vendo? Agora vai de damage. É, dano de 515 para 936. Alcance de 60 vai pra 90. E a gravity hold é muito top. A gravity short. Vocês sabem que tá tendo um evento aí. É só você tocar no personagem. Tipo, você tá... É... É... Tipo, você tá dando trade. Você clica nele que vai ter aí. Mas é isso, gente. Não, o vídeo fica longo. Fica grande. Use esses dois códigos aí. E aí, essa showcase, se vocês quiserem... Porque eu trago uma showcase mais detalhada. Comenta aí nos comentários que eu vou estar trazendo pra vocês. Ó, aqui, ó. Mais um aqui, ó. Porque ele vai aumentar muito, gente. Vai aumentar muito, ó. Damage. Segundo por ataque. Arranja. A gravidade pressure. Mas o dano vai aumentar demais. E aí, vai aumentando muito as coisas. Só que... Precisa ter tempo. Então, a gente... O vídeo fica muito longo. Mas o vídeo ficou muito top pra vocês. Comenta aí nos comentários se quiser mais vídeo. É o status de defesa. E a hashtag eu. Vai me trazer mais vídeo top pra vocês. Então, deixa o like. Compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho. E valeu! E aí